Eu fiz faculdade de medicina pensando em tratar as pessoas. Quando me chamaram para trabalhar aqui, não me disseram que era um instituto médico legal. Você apega a essa imagem estereotipada que faz do nosso trabalho. Aqui nós temos uma equipe jovem, criativa, bem seu perfil, você vai adorar trabalhar aqui? A não ser, é claro, que o senhor tenha me dado a causa da morte errada. Aí vai ter que lidar com o peso de ter colocado o inocente atrás das graças. Você não é um médico de verdade? A gente só abre corpos e preenche laudos. O que pode acontecer de errado? Porra é essa? Necropos